Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor, Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Legenda Adriana Zona Esportiva Legenda Adriana Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor, mês de setembro, mês do Gaúcho, você adquire seu produto na ótica Santos e concorre a uma cuia e uma bomba de prata. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Nós vamos bater um papo agora com a Giannini Mello, ela que praticava maratona, maratonista, meia maratona, mas era maratonista. E a gente vai conversar com ela a respeito do esporte em si, até para a gente elucidar algumas situações e também motivar o pessoal a participar, que ainda não começou, porque é difícil que não dê uma corridinha. Mas o pessoal que ainda está em dúvida se compete ou não, é interessante a gente colocar certas situações. Satisfação recebê-la aqui. Obrigada, que agradeço o espaço. Giannini, me diz uma coisa, você é natural de Santa Maria? Sou, sou daqui. Santa Maria mesmo. Sim. Você descobriu o esporte aqui, Santa Maria? Sim, descobri assim há uns 2009, na verdade, até então eu era meio sedentária, fazia alguma coisa, não tinha constância em nenhum esporte. Aí em 2009 eu estava fazendo academia, que eu voltei a morar em Santa Maria e ganhei uns quilinhos, fui para a academia e o professor pediu para eu correr na esteira para aquecer para a musculação. E eu não queria, eu não, não gosto de correr, não gosto, e ele não. Começa 30 segundos. Eu comecei a correr 30 segundos na esteira e caminhava um minuto. E fui indo. Consegui um minuto, dois, cinco, dez. E aí depois de uns quatro anos, lá por 2015, por aí, eu descobri a corrida de rua. Até então era só, só a esteira. Só dentro da academia. Aí eu vi uma propaganda da ENI, da ENI, fila, né, a corrida. Ia haver uma maratona. Ia haver aqui. E tinha uma distância curta de três quilômetros. E eu pensei, três quilômetros, eu encaro. E fui. E aí me apaixonei. Aí, aí a mordida... Entrou no sangue. É, deu uma mordidinha, assim, a corrida. E não só, assim, o esporte, mas toda a função do evento, o clima, muito alto astral, as pessoas, todo mundo. Domingo de manhã cedo, sair pra correr, aquele monte de gente. As pessoas não são muito certas, né, a gente pensa. Mas aí eu segui. Aí eu tô até hoje, já faz 2015. E outra coisa que eu comecei já com a corrida de rua com 42 anos. Eu tô com 50. Então, tipo, eu comecei cedo. Mas mesmo assim, tem como evoluir em qualquer idade que comece. Janine, antes disso, você praticou alguns esportes, outro esporte ou não? Não, quando eu era criança até participei de algumas corridas. Teve uma febre aqui em Santa Maria, quando eu era pequena, que eu lembro de ter feito algumas corridas. Mas depois passou, foi uma moda, passou. E eu ia pra academia, fazia musculação, mas não curtia. Agora eu faço fortalecimento, mas orientado por um personal, mas funcional. Então eu era assim, não tinha um esporte assim de... Nenhum que me dedicasse. Então realmente o que te atraiu mesmo foi a corrida. Foi, foi. E aí, Janine, a partir do momento que tu começou a correr, quais os benefícios que tu sentisse no teu corpo? Ah, no corpo, assim, primeiro, o autoconhecimento que a gente tem do corpo, a gente não sabe do que a gente é capaz. Então a gente começa... Claro que no início, eu até tive uma lesão, eu não estava em nenhuma equipe, nenhuma assessoria. Então eu treinava por conta e acabei lesionando. E depois de recuperada, aí eu entrei numa equipe. Daí foi quando eu conheci a Clarice Schuller, que hoje é a minha treinadora. Mas assim, o efeito físico é a perda de peso, que foi um dos motivos que eu fui procurar um esporte. E o autoconhecimento não... Primeiro a gente começa a conhecer o corpo físico, que a gente pode, que a gente nem desconfia, que consegue. E também o mental, o autoconhecimento emocional, assim, o quanto a gente é forte mentalmente também. E a corrida nos puxa nesses dois aspectos, físico e mental. E a gente... E é muito rápido o retorno. Isso que é uma das coisas que também me atraem. Às vezes a gente se dedica muito por um projeto, por alguma coisa, e não vê o retorno. A corrida é rápido. A gente coloca dedicação, constância, seriedade no preparo, a gente vê o retorno. É um mês, depois do outro, tu vê a melhora. Então isso também é um retorno muito satisfatório, assim. Se tu colocasse peso no trabalho mental e no trabalho físico numa corrida, como tu colocaria em percentuais? Ah, eu achei 50%. Os dois trabalhos juntos? 50%, sim. Porque se a mente não está acreditando ou está desconcentrada, as pernas pesam. A respiração atrapalha. A respiração é fundamental, assim. Isso eu acho que é uma das coisas, uma das minhas vantagens. Eu vim de muitos anos de yoga. Eu ainda faço em casa, mas eu fazia em estúdio. E isso também me ajudou a aprender a respirar. E isso eu levei também a ter foco no corpo, em cada postura de yoga. E isso eu levei para a estrada. A coisa de saber respirar e de estar focado exatamente no momento presente, de estar ali. Eu estou ali 100% correndo. Posso até ter uns momentos de até resolver problemas de trabalho, pensando. Mas é muito focado no aqui e agora. Então, isso é uma coisa lá que veio do yoga, que eu vejo como muita vantagem hoje para a corrida. Tu, como falou, começou, viu ali um anúncio de corrida, foi, arriscou, correu, fez a tua primeira prova, gostou. E a partir dali tu sentiu a necessidade de ter alguém te acompanhando. É, porque ainda mais depois que eu lesionei, porque eu não tinha nenhuma noção, eu só saía para a rua. E aí eu senti necessidade e fui procurar, procurei uma assessoria. Corria e comecei a fazer os educativos, que eu nem sabia o que era, não sabia o que era a pace, como é que era. Não sabia absolutamente nada, só corria. E aí, então, eu fui vendo a importância de tudo isso, também fui buscando informações na internet. Tem vários canais bem legais de corrida, de professores que falam da respiração, da postura. São vários elementos que a gente tem que estar conscientes e conhecer para manter sempre a saúde física, para conseguir correr sempre e não se lesionar, né? Tu aconselharias, então, hoje, primeira coisa, pessoal que quer competir, procurar uma assessoria. É, eu acho que até antes disso, passar, fazer uma avaliação médica, né? E para ver se está tudo ok mesmo, e aí procurar uma assessoria, né? A partir dali, o que que tu disputou aí de provas que a gente possa trazer aqui para o pessoal saber? É, a mais importante para mim foi a meia-maratona, a maratona de Porto Alegre, né? Que eu fiz a meia em 2019, que foi a minha primeira. E, ah, teve várias interessantes. Esse ano de 2022, quais as provas que você competiu aí? Bom, olha, aqui na cidade eu fiz a da EMI, eu fiz, na semana passada, a Corrida Farroupilha, eu fiquei em, eu fiz sete quilômetros e meio, fiquei em quinto lugar no geral. E aqui eu tenho quase praticamente todas que tem na cidade. Tu não arriscou a TTT ainda, né? Não, eu iria nessa que teve esse ano. A Serra do Rastro? É. Não, a TTT? A TTT. Estava no octeto, mas aí como mudou muito a data, no fim o octeto, assim, a gente não tinha, como várias gurias não tinha, como ir se deslocar na data que foi remarcada a prova. No fim, eu não fui. E a Serra do Rio de Rastro eu estava inscrita para os dez, primeiro para os vinte e cinco, depois eu passei para os dez, mas no início desse ano eu sofri uma lesão no quadril, então eu tive que... Recuperar primeiro? É, recuperar e isso é mais um assinamento da corrida, né? A lesão, enfrentar a lesão fisicamente e emocionalmente também, de repente passar um tempo sem correr. E a força de superar? Isso é, acho que é a coisa mais difícil, é ver alguém na rua correndo e o corredor não poder estar lá. Corredores que tem, que passaram por lesão, sabe? Que é a gente ver alguém correndo e não poder. Mas já estou em final de recuperação e para o ano que vem, sim, eu quero... Quero dar uma... Quero de novo voltar aos treinos mais intensos, assim, mais regulares, e para focar na minha primeira maratona, que era o meu projeto desse ano e a Uphill também, então... Adiei sonhos, mas... Foi só um tempinho para recuperar. Foi só um tempinho, é. Tu pretende começar a correr maratona agora, então? É, eu pretendo fazer a primeira no ano que vem em Porto Alegre, era para ser esse ano, não deu. Qual é a diferença de treinamento que tem que fazer de uma mini maratona para uma maratona? É a gente ir ganhando resistência das longas distâncias, né? Isso é acostumar o corpo a manter, se manter em movimento por mais tempo. Eu já estava, já tinha começado esse ciclo de treinamento para a maratona de Porto Alegre, e aí lá por fevereiro, que daí eu comecei a sentir dor no quadril. Mas eu já estava, já tinha chegado aos 25 quilômetros, já tinha feito uns dois treinos de 25, e o plano era ir aumentando aos poucos, sempre aos poucos, assim, é bom começar bem cedo o ciclo da maratona para não ter que aumentar muito rápido a distância. E mesmo com esse cuidado eu tive esse problema no quadril. Então eu já estava chegando nos 25, já, e aí tive que dar uma pausa. Mas assim que eu tiver 100% vou reiniciar esse ciclo. Bom, o que que tu diria, falando ainda em maratona, em mini maratona, para as mulheres aí que estão nos acompanhando, que estão na dúvida se compete ou não compete, que estão naquela fase que tu estava na academia, correu um pouquinho na rua, o que que tu consideraria primeiro passo a dar e depois o que tu acha que para elas seria importante e interessante? É, o primeiro passo, acho que é a avaliação médica e a procura de uma assessoria, de uma orientação profissional, né? E que mais... O que mudaria na vida delas? Muda muita coisa, muda principalmente para a mulherada. A questão da relação com o corpo, que sempre é uma cobrança, né? Estética e tal. Olha, eu falo por mim que a gente meio que esquece isso. Eu tinha os grilos que eu não tenho mais, eu saio por aí de short, não tenho vários grilos que eu tinha, muito mais nova, estou nem aí mais. A gente aprende a ter uma outra relação de maior respeito, de maior amor com a nossa imagem, nosso corpo. A parte social da corrida é muito importante. Eu conheço muito mais pessoas, pessoas de fora da minha bolha, porque a gente vive numa profissão, num ambiente familiar, que são bolhas. A corrida estoura essas bolhas, porque tu conhece pessoas que não conheceria de outras formas. E o mesmo astral que tem em comum, apesar de várias diferenças de origens e tudo, é o astral e o amor pela corrida. Então, sempre vai ter um assunto, um evento, uma parceria para treinar. Ai, está com preguiça, tu vai achar alguém para treinar contigo. Eu tenho fases que eu já tive, fases que eu não conseguia sair para treinar, e não me faltou companhia para me colocar na estrada. Então, isso já puxa outro assunto, que é a saúde mental também. A saúde mental, assim, a corrida já foi minha terapeuta em momentos bem difíceis. Eu já escutei muitos relatos do pessoal da corrida. É bom sempre tu colocar, porque isso aí serve de estímulo até para algumas pessoas que, às vezes, estão escondidas, com medo, encaramujadas, né? E não sabe que caminho seguir, né? É, não. A corrida, além da parte física, que ela libera vários hormônios de bem-estar, e isso é um complemento até para algum tratamento de saúde mental que alguma pessoa esteja fazendo. E eu abro, a gente está até no setembro amarelo, né? Estamos em setembro amarelo. E eu passei por isso, estou passando. O ano passado, em função do Covid, eu perdi o meu pai. Então, a corrida foi... A válvula de escape. A válvula de escape. Ela me ajudou, assim, muitíssimo. Eu não sei como seria se eu não estivesse saindo para correr nesse período. Então, é mais um benefício, assim, impressionante, que, inclusive, quando eu vou na consulta psiquiátrica, o psiquiatra pergunta a primeira coisa, ele pergunta, continua correndo? E eu, sim, continuo correndo. Então, ele é um complemento ao tratamento. Perfeito. Isso aí é importante, é interessante. As mulheres, principalmente, que têm uma carga muito pesada, né? De situações diferentes que acabam ocasionando, às vezes, problemas para cada um. É uma maneira de... É, isso é muito importante, eu acho. ...se sair, se melhorar, né? E o próprio autoestima da mulher, né? Claro, é. Eu acho isso muito, muito importante. Às vezes, a gente conversa com algumas pessoas, vê que as mulheres, principalmente, ficam com a autoestima baixa em decorrência de uma série de situações. E é uma maneira de tu te... É, não, e assim, não tem idade. Eu comecei com 42, eu tô com 50, muitas... Tem muitas mulheres na minha faixa etária que estão aí correndo. E eu tenho certeza que não estariam tão bem se não tivessem, assim. Eu mesma não estaria tão bem emocionalmente se eu não tivesse a corrida. E físico também. Físico transforma. Perfeito. E tu tem um novo desafio pela frente agora, tu tá tentando... Tenho, pois é. Sábado, agora, nós vamos viajar pra Garibaldi, né? Na equipe que eu faço parte, a Búfalos. E eu vou fazer a minha primeira corrida de trilha, né? Então, é assim... Faz tempo que as pessoas... A Clarice e meus colegas da equipe dizem Tu tem que ir, tu vai gostar. E eu tinha um receio, assim, não sei porquê, mas... Ah, não sei, eu gosto do asfalto. E no fim, eu resolvi encarar, né? Uma distância curta de 6 quilômetros. Tem uma altimetria bem grande. Mas já tô gostando dos treinos, porque eu já tô indo pra estrada, pra treinar. Pra chão batido, pra subida ali, tem feito ali o serrito que tem... E já é outro astral. Correr no meio, assim, em túneis verdes, perto da natureza, já é outra coisa, assim. Tô bem animada, acho que... É um novo estímulo pra ti. Acho que vai ser só a primeira, de muitas, espero. Seria bom até pra tu posicionar pro pessoal que não conhece bem a prova de trilha. O que que acontece numa prova de trilha? Bom, vai ser a minha primeira, né? Mas a prova de trilha é feita... Principalmente tem muita altimetria, muita subida e muita descida. No meio do mato, campo, a gente atravessa arroios, né? Então, ela é muito diferenciada na questão do cenário, do terreno. E isso, também a gente precisa de um preparo diferente, né? Porque nós temos que ter técnica pra descer, pra não cair, né? Técnica pra subir. Então, é um outro tipo de preparo. Então, esse é o grande diferencial. É o contato total na natureza, assim. E da equipe de vocês, vão quantos? Da equipe Búfalos? Vão em torno de 10 a 12 pessoas. A gente vai numa van. Me diz uma coisa, como é que você consegue manter a equipe aqui com a Clarice lá longe? Você se reúne aonde? Como é que vocês treinam? A gente se reúne aqui na frequência... Assim, não todos, assim, conforme a gente pode. A gente sempre combina pelo grupo do WhatsApp. E a gente mantém contato com ela. E ela vem sempre que pode, né? Mas a Clarice é uma voz presente, assim, no treinamento. Às vezes a gente está numa subida. Eu, pelo menos, eu escuto, lembro das orientações dela. Então, a gente consegue se manter, assim, unidos. Porque a gente sempre que consegue, se que pode, a gente se reúne pra treinar juntos. Ou o Camubi, ou a gente se reúne pra comemorar algum aniversário. Eu mesmo já comemorei dois aniversários correndo. Ou lá perto dos quartéis. A gente sempre dá um jeito. E nessas provas que a gente tem aqui na cidade, sempre tem, pelo menos, dois, três, quatro búfalos. Estão representando a equipe. O repetido. É. Depois dessa de Garibaldi, tem algum outro projeto na Preciana? Pra esse ano, eu tenho a prova do SESC. Que é dia 9 de outubro. Que eu estou inscrita desde 2020, né? Que ela foi adiada pra esse ano. Que eu vou fazer os cinco quilômetros. E pra esse ano, a princípio, gostaria de fazer uma meia esse ano. Mas ainda não tem que respeitar. Outra coisa, a gente tem que respeitar o corpo, né? Não forçar pra conseguir retomar no que vem o ciclo da primeira maratona. Então, 2023 vai ser o ano dos novos desafios. É, é. Espero que sim. Vai participar dos novos desafios. Isso. Pra gente complementar aí o pessoal que quer começar a praticar. O que que tu aconselharia em termos de, primeiro, corridas de rua e depois em trilha? Equipamentos que tu acha essenciais? Além, claro, começa fazendo um bom exame médico. É. Procurar alguém que te acompanhe também. E em termos de equipamento, o que que tu aconselharia pro pessoal? Olha, eu comecei usando o tênis, eu acho muito importante. O tênis próprio pra corrida. É, próprio pra corrida. Não precisa ser aquele top, porque hoje os tênis estão super tecnológicos e alguns muito caros. Mas dá pra usar um tênis médio, ainda mais pra quem quer experimentar, né? Não investir tanto. Mas uma marca mais dedicada à corrida. E na internet tem vários canais que fazem análise de tênis, então tem indicações pra iniciantes. E uma roupa confortável, roupa com bolso, pra levar as coisas, pra não sair levando o celular na mão, água. Interessante isso aí, depois, o que que tu carrega na corrida que é importante? Eu carrego sempre, eu levo o celular, porque vai que aconteça alguma coisa, eu tenho que chamar alguém, né? Por segurança eu levo o celular. E uma garrafinha de água ou duas, conforme se é um treino muito longo, né? Até uma hora eu não tenho levado. Mas treinos maiores que isso, aí eu levo, levo água. E basicamente isso, assim, um documento. Então uma roupa com bolso pra carregar isso aí. Ah, é, isso é primordial. Tênis, roupa com bolso, bolso de tipo de roupa, assim, que de repente o pessoal usa. Eu vejo, às vezes, o cara correndo na rua com jaqueta de nylon. Não, é, não. Aí acaba transpirando, desidratando, né? Não, quando tá muito frio, a gente usa o corta-vento, né? Que é pra dar uma proteção maior. Mas senão uma camiseta, principalmente aquelas de dry fit, aquele tecido que o... Específico pra transpirar, pra respirar. Porque a camiseta de algodão é pesada e... Mas assim, e uma viseira pra... Porque às vezes o que não tem experiência acaba indo pelo mais bonito e não vê a qualidade do produto pra poder correr, né? É, é. E acaba prejudicando o organismo. Pois é, acaba cansando até mais porque carrega um pouco de peso que não precisaria, né? Então sempre tem esse cuidado, né? O pessoal comprar material específico pra corrida, uma roupa específica pra corrida. É, não precisa ser a mais cara. E o cara, não, eu vou emagrecer, aí bota uma jaqueta de ginário. E às vezes o cara correndo a uma jaqueta de ginário, que loucura. Não, 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 não pode passar mal. Não, é, é. E às vezes é, porque falta de conhecimento. Pois é. Ele acha que tá fazendo uma grande coisa, né? É, e não, tá. Tem que deixar o corpo respirar. Perfeito. E pra prova agora de trilhas, mesmo material ou material diferente? É, eu não tenho, eu sei que existem três tênis pra trilha, mas como é minha primeira, eu ainda não vou investir num tênis. Então eu vou com um que eu tenho, que não é de corrida, porque o decorrido tem o solado um pouco mais liso. Eu vou com um de que eu vou na academia. Mas caso eu comece, eu vou investir num tênis de trilha, que também tem vários preços, né? Não vou pegar um iniciante assim, mas sim, tem outras, dependendo da distância também, tem que ir com uma mochila de hidratação, tem que ir com alguns outros equipamentos que eu vou aprender com o tempo. Legal. Me diz uma coisa, qual é o conselho que tu daria agora uma mensagem final pro pessoal? Ah, ir pra rua. Primeiro ou pra caminhar, ou pra correr mesmo. É, estar na rua e sentir o vento no rosto, é um momento que o esporte proporciona de muita liberdade, de muito contato consigo mesmo, com o aqui e agora. Então eu aconselho assim, pra melhoria da qualidade de vida em geral, não só a física, que todo mundo experimente, pelo menos, ir pra rua e nem que seja no início só caminhar. E uma coisa vai levando a outra e quando a gente vê, a gente tá completamente apaixonado e envolvido por esse mundo da corrida, que só me fez bem e eu acredito que só faça bem pra quem opta. Legal. Sucesso pra ti a partir de agora, então é tudo de bom, né? Tá, muito obrigada. E nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com a nossa Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. 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 O que é isso?